Se você estiver com sua Bíblia, quiser e puder acompanhar, está em 1 Samuel, a passagem que eu vou ler, passagem bastante conhecida da palavra, 1 Samuel 17, eu quero ler dois versículos, o 45 e o 46. Davi, porém, disse ao Filisteu, Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Eita Deus! Hoje mesmo darei os cadáveres do Exército Filisteu, as aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Veja que, no final, tudo glorifica o nome do Senhor, né? A gente olha para o gigante, tem hora que a gente se assusta com o gigante, tem hora que o grito do gigante dá uma tremedeira na gente, tem hora que, ai meu Deus, parece que esse gigante nunca vai cair, não é assim? Mas, ai, o Senhor dá ousadia, o Senhor dá força, a gente enfrenta, a pedra bate, a gente mata, e no final, o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. Olha o que David diz aqui. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sabe o que ele está dizendo aqui? É quando as pessoas souberam o que aconteceu, quando todo mundo entender que um pequenininho derrotou um gigantão, que já vinha ameaçando o Exército Deus vivo há muito tempo, quando o povo olhar e dizer, é impossível isso aí, vão dizer, é possível agora. É possível, porque há um Deus em Israel. Eu já quero começar essa palavra dizendo a você, vão olhar para você, aleluia, e vão ficar impressionados com o que Deus vai fazer. Vão olhar para você e vão saber que há Deus na tua família, há Deus na tua vida, há Deus nessa história, a mão de Deus, aleluia, trabalhou por você. Aleluia, vão olhar para você e a tua história servirá de testemunho da grandeza de Deus. Eu não sei você, mas eu às vezes me sinto um Davi diante das batalhas da vida. Pequeno. Eu posso me sentir pequena como Davi, sim. Mas eu preciso também me sentir com a mesma capacidade que Davi teve de derrotar um gigante, porque ele tinha um Deus que lutava por ele. Deixa eu dizer a você que você tem um Deus que luta por você. E você não pode se assombrar com o que há de vir. mesmo você sendo indefeso aos olhos humanos. Tem alguém que os homens não vêem. Tem alguém que os teus inimigos não veem. mas que está bem atentos às tuas batalhas. E eu quero repetir isso aqui para você, que está bem atento às tuas batalhas. Deus manda dizer a você nessa manhã, escolha confiar, porque você tem escolhas. Deus não nos priva das nossas escolhas. Se hoje você quiser escolher o caminho da mentira, o caminho do mal, você escolhe. Se hoje você dizer, Deus, eu vou tirar minha vida, você tira. Deus não vai impedir você de fazer isso. Deus, ele nos deu livre arbítrio. O homem pode escolher. Você que escolhe. Você, homem, se você quiser trair sua mulher, se quiser ser infiel, quiser descumprir os votos matrimoniais que você fez lá no altar, você faz. Você escolhe destruir a sua família. Você, mulher, se escolher ser uma tora, uma goteira dentro da sua casa, você escolhe. Mas se você escolher também ser uma mulher sábia, Deus diz, é isso aí, minha filha, que eu quero para você. Escolhe, pois, o caminho do bem, da verdade. Nós escolhemos. Deus nos dá liberdade para isso. Eu posso escolher o caminho da direita ou o caminho da esquerda. Eu posso escolher o caminho do mal ou o caminho do bem. E nas batalhas da nossa vida, eu escolho. Quando eu estou diante de uma dificuldade, eu escolho. Como eu vou me portar? Como você tem que se portar diante das dificuldades? Você está olhando para o gigante como o Davi, se sentindo pequenininho e dizendo, esse gigante vai me vencer. Vai! Ou você escolhe dizer assim, esse gigante vai cair. Vai! Eu quero que você diga nessa manhã, esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair. Com a mesma ousadia de Davi. Com a mesma firmeza de Davi. Eu quero que você, com convicção, eu não estou falando só para você repetir. Como uma palavra de afirmação. Para ser positivo, não. Mas eu quero que você fale com fé. Eu quero que você fale para o inferno ouvir. Eu quero que você fale aí, se possível, para quem estiver do seu lado aí, ouvir. Se você puder. Se estiver no seu trabalho, se você trabalha no hospital, toma cuidado aí. Enfim, com sabedoria. Mas se puder, dá um grito aí. Para os seus vizinhos ouvirem. Diga assim, esse gigante vai cair. Esse gigante vai cair. Vai cair em nome de Jesus. Amém, Val. Amém, Mamar Luce. Vai cair. Kelly, vai cair em nome de Jesus. Vai cair, William. Vai cair, Mãe Elizabeth. Amado, amada, Golias. O gigante, ele era imenso. Era impossível o mandamento falando um homem ter aquela altura. Ele pesava mais do que dois homens grandes juntos. Isso sem contar a armadura de Golias. Era um homem que além de grande, forte e alto, Ele já tinha vencido muitas batalhas. E agora, ele lança um desafio ao exército do Deus vivo. Ele agora está ali, todos se achando, a voz dele igual um trovão, rindo do exército de Israel, rindo do exército do rei Saul, desafiando aqueles homens para lutarem contra ele. convocando um guerreiro. E eu imagino ali agora, o povo de Deus acuado, com medo. Até o rei Saul estava meio intimidado lá, Zine, agora. Isso não foi um dia, não. Essa situação aqui já passava um mês. Imagine, todo dia, aquele gigantão chegando lá. E, ah! Não tem homem aqui, não! Não! Né? Porque os nossos problemas, eles chegam assim. Diminuindo a gente. As dificuldades, elas chegam para botar medo na gente e a gente fica acuado. Epa! Tem homem aqui, não! Você não serve a Deus, não! Né? O teu Deus não é grande? Tu não diz que o teu Deus é grande? Cadê? Que ele não fez nada por tu até hoje. Por que as coisas estão do mesmo jeito? Não é assim? Todo mundo acuado lá. E ele sapateando. Às vezes é a sensação que a gente tem. Os problemas lá, sapateando. Sambando na nossa frente, né? Festejando. Eita, que festa! Aquele gigante achando que ia ser assim por resto da vida. Aleluia! Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua história. Que isso vai mudar. E vai mudar lá dentro, primeiramente, de você. Porque você vai começar a mudar o que está lá dentro. Aleluia! Deus vai te auxiliar nesse processo de mudança interior. A partir de hoje, você vai começar a enfrentar de maneira diferente. Porque tem muita gente que está lá escondida enquanto o gigante está sapateando na sua frente. Sabia disso? O gigante está lá lançando desafios. O gigante está lá humilhando. O gigante está lá questionando se tem homem ou mulher de Deus aí. Não é assim? Quando o Davi chega lá no campo de batalha ele fica agora preocupado. Ele diz assim como é que pode esses homens todos que servem a Deus paralisados com medo. Tinha três irmãos ali mais velhos de Davi. Que humilhação! Eu imagino Davi chegando dizendo minha gente como é isso aí? Vocês estão deixando esse incircunciso. Vocês estão permitindo que ele fique afrontando aí vocês que sabem que Deus é por vocês. Deixa eu falar a mesma coisa pra você nessa manhã minha irmã. Em nome de Jesus como é que você está permitindo ficar acuada com medo desse gigante? Deus permitiu ele na tua existência. Deus permitiu ele na tua história. Mas não foi pra te vencer não. Foi pra ele ser vencido por você. porque Deus te dá ferramentas espirituais. Deus te dá armas. Aleluia! Deus te dá poder. Deus te dá autoridade. Como é que você está permitindo que esse gigante aí fique te pondo medo? Como é que você está de cabeça baixa diante dessa situação? Em nome de Jesus não fique paralisada. Não deixe esse gigante te humilhar. Aleluia! Não deixe esse gigante te desafiar. Maior é o que está com você. Se ele tocar em você ele está tocando no próprio Deus. Se ele mexer com você ele está mexendo no próprio Deus. Aleluia! Levanta tua cabeça nessa manhã. Enche teu peito e diga assim eu sei que eu tenho crido. Eu sei que meu Deus é poderoso. Aprenda com a fé de Davi no dia de hoje. Aleluia! Aleluia! E aí Davi ele chega ele olha assim eu imagino que ele fica nervoso. Nervoso no sentido de dizer como é que permitiram isso tudo aqui? E aí ele diz uma palavra poderosa. que ninguém fique desanimado por causa desse filisteu. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Vocês não precisam ficar dessa forma. Aleluia! Não tem necessidade de vocês ficarem acuados, gente. Não tem! Vocês não confiam no Deus que vocês servem? Não fique desanimado por conta do que está acontecendo. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso em nome de Jesus. Alegre-se teu coração porque Deus providenciou essa palavra foi pra você nessa manhã de quarta-feira. Dá um sorriso e diz assim eu sei o Deus que eu sirvo e eu não vou ficar desanimado por causa desse filisteu. Eu não vou ficar desanimado por conta dessa situação. veja, Davi ele chegou e gente peraí que ninguém fique desanimado por conta disso. Ele não conseguia aceitar essa situação. Como é que o exército de Jeová está com medo de um homem por causa do tamanho dele e aí você está com medo do gigante por causa do tamanho dele? Você não sabe o Deus que você está se vindo? Você precisa saber conhecer mais do Deus que você serve? Talvez seja esse o motivo da tua ansiedade do teu nervosismo diante das missões que ele te dá porque você não conhece o trabalhar de Deus você não tem dimensão do tamanho dele é por isso que todo dia você precisa se aprofundar mais um pouquinho nessa palavra ouvir mais sobre ela deixar ela encucada na tua mente porque se não for assim você vai ficar medroso você vai ficar ansioso você vai ficar frouxo diante das situações que ele permite que aconteça na tua vida aleluia aleluia veja que coisa linda um homem que tinha convicção de que Deus era por ele você tem essa convicção? veja um homem Davi um jovem que tinha certeza certeza que Deus era por ele você precisa ter essa certeza minha irmã Deus é por você Deus é por você se Deus é por nós quem será contra nós é assim que você tem que enfrentar as coisas da sua vida veja Davi chegando ele sabia quem era o Deus que ele servia e aí ele fica não não pode esse filisteu não pode chegar assim achando que ele é o bam 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 ele não pode chegar aqui insultando o povo de Deus porque quando ele insulta o povo de Deus ele está insultando o próprio Deus você lembra que você é menina dos olhos de Deus que ele diz isso na palavra é isso aqui é protegido você tentar colocar o dedo no seu olho você instantaneamente instintivamente melhor dizendo porque isso é instinto a gente não deixa proteção aí Deus diz é igual o meu povo eu tenho instinto de proteção sobre eles aleluia Clarissa eu te protejo é imediato irmã Maria que está me ouvindo aí Deus está dizendo eu te protejo é imediato você é menina dos meus olhos risoneide eu te protejo Deus está dizendo Adriana é rápido é imediato quem tocar em você está tocando em Deus Davi chegou sabendo disso por isso que tem gente diz crente ousado é crente ousado porque confia em Deus ele vai ele enfrenta ele olha para Golias e vê que Golias estava ali insultando aquele povo mas não estava insultando aquele povo estava insultando o próprio Deus sabe que quando alguém chega para você insulta você está insultando o próprio Deus aí agora Davi chega e diz não pode continuar desse jeito aí ele começa a conversar ali quando a Liabe fica sabendo irmão de Davi que Davi está por ali de conversa querendo saber mais sobre o gigante é revoltado porque o gigante está lá querendo dar as ordens aí a Liabe vai e critica Davi oxente vai cuidar das tuas ovelhas menino o que é que tu veio fazer aqui aqui é lugar de guerreiro olha veja veja a Liabe que não estava fazendo nada e nem queria deixar Davi fazer a Liabe frouxo que não foi enfrentar o gigante e ficou nervoso porque Davi estava lá querendo enfrentar não se deixe abater pelas críticas não se deixe abater Davi não se deixou abater aqui pelas críticas ele continua lá não porque esse gigante aí precisa ser morto não pode ele continuar desafiando amado quando você se levanta para fazer a diferença quando você se levanta para enfrentar pode ter certeza que você vai ser criticado mas não tenha dúvida disso as críticas vão se levantar mas aí Deus diz assim para você olha pode deixar que eu te blindo pode deixar que eu cuido daqueles que estão criticando aguenta aí as críticas vai em frente não se importe não deixa entrar num vida e sair pelo outro também não fica preocupado com o que fulaninho está falando sobre você com o que esse crerinho está falando sobre você ai porque fulano falou de tudo foi mesmo falou o que falou isso falou mais o que meu Deus para de cutucar deixa isso para lá é uma ansiedade é uma vontade de ficar sabendo titinho para os titio o que fulano falou como ele falou em que situação se ele estava nervoso se ele falou alto se ele falou baixo quanto tempo ele falou quando foi que ele falou quer saber de tudo o ser humano tem essa mania de querer saber o que estão falando sobre você e vai lá escavar que mexe e pergunta aí quem conta também aumenta mais um pouquinho coloca um açucazinho na história aí você fica aí nervoso ei segue em frente não se perturbe com o que Eliab está falando porque se Davi fosse ficar preocupado com o que o irmão dele estava falando ele tinha voltado para casa para cuidar das ovelhinhas dele mas Davi permaneceu firme e disse assim eu quero nem saber o que Eliab está falando eu vou derrotar esse gigante porque eu tenho um Deus se você for ficar preocupado você vai perder o seu tempo você vai gastar suas energias amado todo mundo fala e você não fala das pessoas também eu mesmo falo eu não posso falar é pecado eu ia ficar focando mas fofoca a gente fala irmão e ter humano e ter falho tem hora que a gente está com a macaca e a gente fica falando de todo mundo isso é uma verdade a gente tem que lutar contra isso isso é uma desgraça para a vida de qualquer pessoa mas tem dia que você está atacado e você fica falando das pessoas também e depois você faz não eu falei aquilo mas realmente não é não não é não Deus me perdoa Deus ó desmancha o que você fez vai lá e diz ó eu falei aquilo mas não é não aqui é coisa da minha cabeça é a falsa expressão que eu tenho sobre ele sobre ela tá você também fala das pessoas você também fofoca e veja quantas vezes você não já falou coisas sem fundamento não é assim aí você está preocupado porque fulano cicrano cicrano falou de você e você está lá morrendo em cima de uma cama por conta disso deixou de enfrentar o gigante por conta de fulano cicrano que falou uma coisa que falou outra levanta essa cabeça minha irmã não deixe as críticas guiarem você na jornada tá que Deus possa blindar o teu coração aí porque senão Davi você vai perder o foco e as críticas vem e tiram o nosso foco tá as críticas vem e tiram o nosso foco não deixe Davi não deixou ele ficou lá focado Eliab eu só fiz uma pergunta aqui Eliab ele não se deixou abater pelas críticas aí quando Saúl fica sabendo diz chama aí esse menino nós já vamos orar segura só mais um pouquinho para eu finalizar essa palavra aí Saúl chega para Davi e diz ó Davi você pode lutar contra esse filisteu você é só um menino ele é um soldado desde que ele era jovem que ele luta ele luta ele luta aleluia aleluia aí Davi diz não olha Saúl vê só teve uma vez que eu estava lá no campo eu posso parecer um menino mas eu tenho fússil eu enfrento uma vez eu estava no campo cuidando das ovelhas e veio um urso eu matei outra vez veio um leão eu também matei aleluia você sabe o que é isso é você se lembrar das coisas que Deus já fez por você quando você se deparar eu vou te dar aqui um conselho tá foi o que Davi fez escuta isso aqui que eu vou falar que isso aqui é muito importante para você enfrentar as coisas você precisa se lembrar do que você já fez sabe que tem épocas da minha vida que eu me deparo com coisas difíceis aí eu começo a olhar para trás para o que Deus já fez para os milagres que Deus operou aí eu começo a me lembrar meu Deus eu sou um milagre eu era para estar morta porque um dia eu estava no hospital desenganada pelos médicos e hoje eu estou aqui eu estou aqui na Rádio Novas de Paz no ano de 2021 pregando a palavra de Deus com saúde tenho duas filhas lindas tenho um esposo abençoado eu estou aqui olha que milagre que Deus fez na minha vida meu Deus e naquele dia que eu pensei que eu ia desistir ia parar e a vida ia continuar do mesmo jeito mas Deus me levantou me ergueu eu começo a me lembrar das coisas que Deus já fez olha o que Deus já fez na tua vida quantos milagres ele já operou quantos livramentos ele já te deu Davi ele fez isso ele disse olha esse gigante aqui está na minha frente mas teve uma vez que eu olhei para um leão também e eu fiquei meio assim será que agora eu vou vencer mas eu venci o urso chegou na minha frente e eu fiquei impressionado com o tamanho dele mas eu venci amado, amada veja você já matou leões e ursos nos anos que se passaram aí da tua existência quantas batalhas você não já venceu quantos obstáculos você não já transpôs não é esse que vai te derrubar não você vai vencer de novo e esse é o conselho que eu te dou quando você olhar para o gigante não deixa ele te pôr medo comece a lembrar do que Deus já fez por você quando Davi olhou para Saul e Saul tentou convencê-lo de que ele não era capaz ele se lembrou do que Deus já tinha feito por ele das batalhas que ele já tinha vencido comece a olhar aí para a tua vida o que Deus já fez por você tenta lembrar pelo menos uma coisa e eu sei que tem muitas glória a Deus por isso eu tenho um monte de coisa milagre 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 que Deus fez em mim no meu casamento meu Deus eu estava lá no pecado no charco de lama Deus me resgatou me tirou me limpou me deu novas vestes quantos milagres começam a lembrar aí do que Deus já fez veja Deus já te tirou do uma depressão Deus já te curou quem sabe te deu uma cura divina o que mais que ele fez vai lembrando vai lembrando será que agora ele vai deixar você morrer será que dentro desse gigante ele vai permitir que o gigante te mate não vai eu te afirmo em nome de Jesus que esse gigante não vai te matar Davi foi pra Saúl com essa convicção ei Saúl não eu vou porque eu já matei um leão já matei um urso eu já venci esses predadores sozinhos porque eu tenho um Deus Jeová que me livrou das garras do leão Jeová que me livrou das garras do urso também me livrará das mãos desse filisteu eita Deus oh aleluia 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 o Senhor que já fez tanto por você não vai deixar você morrer nessa batalha não viu pode ficar tranquila ele vai te dar livramento e aí Davi vai se despede de Saúl aí Saúl faz tudo bem vai lá e que o Deus de Israel Jeová esteja com você Davi aí Davi agora já estou finalizando para a gente orar aí Davi agora olha para o gigante meu Deus eu imagino quanta coisa que se passou na cabeça de Davi será que Davi teve medo por um momento não sei imagino que por um momento ele Deus não sei eu não posso afirmar não está na Bíblia mas eu como ser humano imagino que por um momento ou outro isso aqui sou eu que estou falando ele deve ter ficado assombrado com com um grito mais alto que o gigante deu né o gigante ficar gritando lá desafiando como eu fico diante de algumas situações da minha vida tem hora que o coração vai lá na boca o gigante alto forte armadura feita de várias placas de cobre sobrepostas uma por cima da outra meu Deus do céu Saul olhando lá para Davi os irmãos de Davi lá só assistindo Davi vai lá e pega o bastãozinho dele de pastor a sacolinha dele e uma funda a funda era tipo uma tirinha de couro onde colocava uma pedrinha uma arma perfeita talvez você diz assim oxe por que Davi não pegou uma espada por que Davi não pegou né uma arma lá da época poderosa não Davi usou as armas que Deus dá para ele que ele tinha naquele momento deixa eu falar para você nos combates da vida nem sempre você vai ter as armas que você quer ter tem hora que a gente fica lá eu queria eu queria lutar com essa arma eu queria ter isso eu queria fazer assim eu queria saber fazer isso melhor eu queria ter isso aqui eu queria ir por aqui eu quero eu quero eu quero aí Deus diz assim olha o que você tem eu vou usar para o propósito para o propósito que eu estabeleci para você ô Davi a armadura de saúde não funciona para você ô Davi a espada de saúde também não funciona para você ô Clarissa tem um monte de coisa que você acha que você seria melhor desse jeito mas não dá certo usa a funda que eu te dou aleluia Deus está dizendo assim usa as ferramentas que eu te dou você está querendo isso aquilo lá e aquilo outro mas Deus está dizendo que você tem eu vou usar e o meu nome será glorificado e o gigante vai cair o gigante vai cair com a funda com a funda com a funda aí o gigante olha e diz você é um mané você é um menino aí ele até fala assim olha deixa eu achar aqui 1 Samuel 1741 ele diz será que eu sou um cão veja Golias olha pra Davi com desprezo querendo humilhar às vezes você não está pensando que eu sou um cão ele fica comigo com o pau sabe o que é isso são os teus inimigos aqueles grandões os problemas que olham pra você assim você está lá enfrentando com as armas que Deus te dá e você é subestimado sabe olham pra você e dizem assim Oxente o que ela está pensando o que é o que ele está pensando o que é aleluia 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 aí você pode dizer assim eu não estou pensando eu estou convicto de que o meu Deus é muito maior do que qualquer gigante aleluia aleluia quando disserem pra você o que ela está pensando o que é você diga assim eu não estou pensando não eu sou filha do Deus vivo eu sou filho do Deus vivo eu tenho um Deus que não me deixa perder a guerra aleluia aí agora ele olha pra Golias mais dois minutinhos pra gente terminar e ele diz Golias oh gigantão você vem contra mim com espada com lanças e dardos mas eu vou contra você em nome de Jeová dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel esse Deus que você desafiou aí eu vou contra você em nome do Deus vivo aleluia aleluia pra Davi ele estava convicto que aquele gigante não era nada comparado ao Deus de Israel e aí Davi vai e lança a pedra a pedra vai em cheio na testa do gigante o gigante cai com o rosto no chão Davi pega a espada de Golias ali rock na cabeça de Golias aí agora os soldados ficam tudo eufóricos o exército do Deus vivo meu Deus olha lá Davi derrubou o gigante cortou a cabeça dele vamos embora atrás do exército filisteu agora o exército do Deus vivo recupera sua coragem e mata o exército filisteu aleluia 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 amado amada do Senhor Jesus olha o Instagram vai cair aqui eu vou eu vou recomeçar o Instagram tem 30 segundos só vai cair eu vou voltar tá bom só no Instagram as demais continuam deixa eu só finalizar essa mensagem dizendo aqui pra você pode ser que muitas vezes o nosso problema ele parece grande demais e a gente fica alimentando a grandeza do nosso problema como esse gigante é enorme como ele grita alto como ele é assustador mas Deus está dizendo assim olha para mim minha filha olha para mim meu filho aleluia aleluia os teus problemas são pequenos comparados ao Deus que você serve louvado engrandecido exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus se nós escolhemos servir a Deus nós precisamos confiar nele então confia confia e descansa amado o poder do teu Deus é muito maior do que qualquer desafio que você tenha que enfrentar adisseram seja o contribu delta e darei SL